Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de ganhar Robrox aí? Fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado Galera, vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra Nick e o seu Nick do Robrox, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais galera, o like é de graça galera, incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar esse item, nesse mapa, vou entrar e vou tá explicando Tamo no jogo galera, o que a gente tem que fazer? Que é o seguinte galera, você vai vir aqui ó, o item tá aqui Você vai ter a chance de ganhar ele galera, você tem a chance de ganhar ele com diamantes Se você vai clicar aqui, vai tá tendo a chance, tá vendo? Eu não tenho diamante, como ganhar diamante? Se você vir aqui ó, eles vão tá spawnando aqui ó, no meio e você coleta aqui ó, beleza? É só ficar aqui e ele vai tá spawnando aqui no meio galera, é só ficar de olho Eu consegui pegar um aqui ó, só que tem muita gente galera, quem vier primeiro pega Então, é um pouco difícil né galera, e você pode juntar até mil diamantes aí Mas é que nem eu falei, é como se fosse uma roleta, é uma roleta na verdade né galera Porque depende da sorte que você tá ganhando o item né Aí você pode vir aqui e tá ganhando, olha lá, a chance dele ó, 0.01% de chance galera Então, é difícil de tá ganhando o item aí galera, quem quiser tentar aí Boa sorte, você vai ter que tá coletando diamante lá Depois que você coletar sem diamante, você vai vir aqui e apertar aqui ó Beleza? Eu não tenho diamante, então não vou conseguir tá rodando aqui pra tá mostrando pra vocês como funciona Beleza? Aí deve ser tipo aquele patch, vai vir um ovo ali, você vai abrir E se der a sorte de ganhar né Aí você vai tá ganhando, vai descer a tela de resgate aqui, você resgata o item aqui Beleza? Ganha um stick aqui galera, mas eu não sei pra que que serve Eu dei uma olhada aqui ó, tem uns negócios aqui mas Não sei pra que que serve aí o stick aí no momento, beleza? Porque eu não joguei esse jogo, beleza pessoal? Mas é isso, os diamantes ganham ali Onde que eu mostrei ali, no quadrado, coletando aqui E depois você vai lá e compra lá Beleza pessoal? Tem umas máquinas aqui, eu tava dando uma olhada Aqui ó É tipo, acho que uns pets esse aqui Mas tem que comprar com diamante também Então tudo é diamante aqui nesse jogo Esse stick eu não sei se serve pra alguma coisa galera Eu não fui pra ali, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes de encerrar o vídeo Pra ver se tem alguma novidade aqui, nós não sabe né É galera, um stick eu não sei pra que que pega esse stick aí Então galera, é isso aí Eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau